Dona, desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros. Oh Dona, desses animais, Dona, dos seus ideais. Oh Dona, desses animais, Dona, dos seus ideais. E quem é pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher? Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha, Dona. Dona, desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros. Oh Dona, desses animais, Dona, dos seus ideais. Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar. Não há vento ou tempestade que te peçam de voar. Entre a cobra e o passarinho, entre a cobra e o gavião. Ou teu ódio, ou teu carinho, nos carregam pela mão. É a moça da cantiga, a mulher da criação. Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição. O poder que nos levanta, a força que nos faz cair. Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz Dona, Dona. O poder que nos levanta, a força que nos levanta, a força que nos levanta. O poder que nos levanta, a força que nos levanta, a força que nos levanta, a força que nos levanta. O poder que nos levanta, a força que nos levanta, a força que nos levanta.